Fala meu mano Jairo, beleza? Cara, você é da Bahia? Meu irmão, eu tenho um brother meu que ele é da Bahia também E ele me falou que a especulação do Bahia pelo meu Ivalda é real Você pode me confirmar isso, por gentileza? Ele me falou alguma coisa de treinamento com Guardiola Que a Bahia vai virar SAF Isso eu já sei que ela vai virar SAF, né? Mas, eles estão querendo e acho que é viável isso Você procede, meu amigo? Pô, meu amigo Livio Sampaio Meu brother, rapaz, a conversa aqui é essa, entendeu? Que o Grupo City está querendo, está sério mesmo, querendo pegar a Vozvoda Só que nem o Bahia confirma e nem o Vozvoda confirma Mas o Grupo City está afim de investir para o ano com o grupo, com o Vozvoda, tá entendendo? Segundo várias fontes, entendeu? Daqui da Bahia E está falando Você perguntou, eu sou baiano, sim, de Salvador E torcedor do Bahia, claro Do maior do Nordeste e o maior do Estado E o único representante para o ano na primeira divisão, de novo, no nosso Estado, né? Aqui da Bahia Então, como eu estou falando O Grupo City está querendo, sim, contratar a Vozvoda Aqui vai dar certo ou não, mas Vamos concluir aí, vamos ver primeiro Bater o martelo aí Do retorno na primeira divisão, ano que vem, que foi em Deus Entendeu? 2023 E aí o Bahia vai vir forte aí E um bom time começa por um bom técnico, né? Então, já começando com um bom técnico e aí pronto E aí vamos para frente Sim, sim, eu estou sabendo Estou sabendo disso aí Mas eu não sei se o homem sai não, viu? O Vozvoda daqui É difícil o Vozvoda sair Mas eu não acho impossível Certo? Não, cara, eu não tenho nada contra o Bahia não Pelo contrário, eu gosto do Bahia É, acho até inclusive lamentável A desunião que tem o Fortaleza e o Bahia Por conta das duas torcidas organizadas, né? A BAMO e a TUF É, mas voltando aqui O técnico do Fortaleza, eu acho muito difícil ele sair Porque ele já promou, ele já demonstrou aqui Que não é tão interessado em dinheiro assim Por incrível que pareça, entendeu? Não acho impossível ele trocar o Fortaleza pelo Bahia Mas acho muito difícil, certo? É, uma vez que tem um propósito muito bom Para treinamento com o Pepe Guardiola É um time grande, né, cara? O Manchester City Tem um peso muito grande Que para a carreira como de técnico dele Ia ser muito, muito bom Aí sim, não é nem por conta da questão financeira não Porque o Fortaleza também está pagando bem o Vozvoda Não era como o Corinthians queria pagar Que é três vezes o salário Mas está pagando bem Certo? Então eu acho que não é por conta de salário não Se sair, será mais para alavancar a carreira de técnico dele Para ele crescer profissionalmente, entendeu? Eu vejo mais por esse ângulo E aí E aí Obrigado.